Visão de Cristo, o Senhor da Glória no Livro de Apocalipse, por Stephen Cown Capítulo 2 Visão do Trono de Deus e do Cordeiro Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos, e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são sete espíritos de Deus Isto lemos em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 ao 5 Ainda em Apocalipse no capítulo 5, dos versos 1 ao 10, encontramos Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele Todavia, um dos anciãos me disse Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tinha sido morto Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos E entoava um novo cântico, dizendo Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra No capítulo anterior, mencionamos que o livro de Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo Na verdade, toda a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo Mas este último livro é especificamente chamado Revelação Conforme lemos em seu primeiro versículo Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos Há algo que está no mais íntimo do coração de Deus Com o qual ele está inteiramente envolvido E que ele deseja que nós conheçamos A revelação de seu filho Jesus Cristo Na verdade, a única coisa que realmente tem importância é a revelação de Jesus Cristo Se temos essa revelação, nós temos tudo Se não temos essa revelação, ainda que tenhamos muito Na realidade, nada temos Quando Deus revela seu filho, então nós o vemos Para Deus, isso é revelação Para nós, é visão Neste capítulo, estudaremos a segunda visão de nosso Senhor Jesus Nos capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse No início do capítulo 4 está escrito que o céu estava aberto Que João se achava em espírito e teve uma visão João viu um trono no céu Irmãos, se o céu estiver aberto para nós Se estivermos no espírito de arrebatamento O que veremos no céu? Nós veremos o trono, o trono de Deus Na terra, nós vemos a cruz Mas no céu, nós vemos o trono Se não temos o trono no céu Isso significa que o céu não está aberto para nós Se não vemos o trono no céu Isso demonstra que não estamos no espírito de arrebatamento Todo aquele para quem o céu estiver aberto E que está no espírito de arrebatamento Tem acesso ao céu Ele pode ver o céu E se o fizer, invariavelmente verá o trono de Deus Não importa o que aconteça na terra O trono de Deus é imutável Ao vislumbrar o trono de Deus nesta visão João vê esse trono completamente firmado Sem qualquer indício de perturbação Na história, houve a rebelião do arcanjo Na história, houve a queda do homem Mas apesar da rebelião do arcanjo Ou da queda do homem Não houve qualquer mudança no céu O trono de Deus ainda está lá Ele nunca muda O teu trono, ó Deus, é para todos sempre E cetro de equidade é o cetro do seu reino O trono de Deus está no céu Na terra, há confusão Na terra, muitas coisas têm acontecido Mas no céu, o trono de Deus está estabelecido para todos sempre Retidão e justiça são o fundamento do trono de Deus Benignidade e verdade vão adiante de sua face O trono de Deus está no céu E o céu domina sobre a terra Não importa o que aconteça na terra O céu governa e tem domínio sobre os acontecimentos da terra Queridos irmãos, como nós precisamos ver o trono de Deus Frequentemente somos envolvidos pelas coisas que acontecem na terra Ficamos ocupados com as coisas que nos confrontam em nossas circunstâncias imediatas Também somos perturbados por aquilo que está acontecendo em nossa cidade, estado, país e no mundo Quando estas coisas nos ocupam, perdemos de vista o trono de Deus Às vezes somos levados a pensar que o mal triunfou sobre a vontade de Deus Parece que Satanás é realmente o governante desta terra Contudo, queridos irmãos Este é um tempo em que precisamos ver o céu aberto Precisamos estar no espírito do arrebatamento Se nós vermos o trono de Deus Levantar-nos-emos acima de nossas circunstâncias Seremos libertos de toda confusão, perturbação, desapontamento e desânimo Seremos unidos ao trono e em consequência disso Poderemos ser como reis e sacerdotes diante de Deus Todo poder e autoridade estão no trono de Deus Tudo procede desse trono Nada acontece na terra que esteja fora do poder e autoridade desse trono Isso é algo que necessitamos ver Nós sabemos que aquele a quem João viu assentado no trono é o nosso Deus No entanto, sabemos também que ninguém pode ver Deus Deus é espírito João, em sua visão, viu alguém assentado no trono O qual tinha o aspecto semelhante à pedra de jaspe e sardônio Em outras palavras, João, na verdade, não viu Deus Pois Deus não pode ser visto João recebeu uma impressão da pessoa de Deus E essa impressão nos é apresentada através de cores O jaspe é de cor azul, como os céus Enquanto que o sardônio é vermelho Há um arco-íris ao redor do trono Quando vemos um arco-íris, o máximo que conseguimos perceber É que ele tem a forma de um semicírculo Mas nesse versículo nos é descrito um arco-íris ao redor do trono Um arco-íris completo O arco-íris é uma combinação de todas as cores Uma cor, entretanto, se sobressai entre as outras A cor da esmeralda, o verde Queridos irmãos Aqui podemos ver que esta linda combinação de cores Nos dá uma impressão daquele que se assenta no trono O azul representa aquilo que é celestial O vermelho significa realeza E o verde, a cor das passagens É a cor da vida O verde representa tudo que tem vida Essa visão revela-nos quão celestial Quão majestoso, quão cheio de realeza e de vida É o nosso Deus E tudo isso nos é mostrado naquele Cujo aspecto é semelhante a uma pedra A pedra nos fala de estabilidade De permanência E tratando-se de pedras preciosas Fala-nos de seu valor Nosso Deus Aquele que está sentado no trono É excelso Estável como a rocha Belíssimo Celestial Majestoso E cheio de vida Sabemos que no capítulo 4 do livro de Apocalipse Nos é dada uma descrição da glória do Criador E esta glória estende-se por todo o período da criação Nesse capítulo nos é mostrado Deus no seu trono Reinando sobre sua criação E toda a criação é representada pelos quatro seres viventes Os vinte e quatro anciãos representam o governo de Deus sobre sua criação Nessa visão do reinado de Deus sobre a criação Não há qualquer interrupção Desde o dia da criação Jamais houve qualquer interrupção de seu reinado No versículo 5 está escrito Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões E diante do trono ardem sete tochas de fogo Que são os sete espíritos de Deus Em outras palavras, o trono de Deus é intensamente ativo Jamais devemos pensar que Deus, após ter criado todas as coisas Abandonou a sua criação Deixando-a seguir o seu próprio rumo Não, de modo algum Após criar o universo, as criaturas e toda a criação Deus governa e reina sobre tudo ativamente Relâmpagos, trovões e coisas semelhantes Nos transmitem a ideia de ação A qual ocorre no poder e força do Espírito Santo Irmãos, eu realmente desejo muito que vocês recebam esta impressão Porque nós estamos vivendo em tempos muito difíceis Estamos vivendo nos últimos dos últimos dias E porque estamos vivendo numa época como essa Inúmeras coisas estão acontecendo na Terra Com enorme intensidade e rapidez Por isso há muita confusão Se não tivermos visão daquele que está sentado no trono Reinando ativamente sobre sua criação Nossa fé poderá vacilar Podemos perder nossa esperança E nosso amor se esfriará Por isso é de vital importância Que tenhamos a visão do trono de Deus Não se deixe enganar por aquilo que você vê na Terra Mas creia no que Deus nos revelou Ele está sentado no trono E reina sobre todas as coisas Embora o capítulo 4 de Apocalipse Não nos mostre toda a criação Ou as hostes angelicais entoando louvores a Deus Encontramos estes representados pelos quatro seres viventes E pelos vinte e quatro anciãos Os quatro seres viventes proclamam dia e noite Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus O Todo-Poderoso Toda a criação está louvando Deus O Criador E esse louvor nunca cessa É verdade que quando analisamos a história Vemos que toda a criação adentrou o caminho da vaidade E encontra-se sob a escravidão da corrupção Toda a criação geme No entanto, queridos irmãos Se elevarmos nossos olhos acima daquilo que é aparente E vislumbrarmos a realidade Se formos libertos do que é temporal E penetrarmos no eterno O que veremos? Nós veremos toda a criação Representada pelos quatro seres viventes Louvando Deus ininterruptamente Não gemendo, mas louvando Enquanto eles louvam Os vinte e quatro anciãos adoram a Deus E revelam-nos o propósito da criação Porque toda a criação está louvando Deus? Porque Deus a criou para seu próprio prazer O propósito da criação é satisfazer Deus Fazê-lo feliz e trazer deleite ao seu coração A criação não foi feita para si mesma Mas para Deus e sua satisfação Este é o quadro que contemplamos no capítulo 4 de Apocalipse Todavia, essa é apenas uma parte da visão O restante nos é mostrado no capítulo 5 Ao iniciarmos a leitura do capítulo 5 Temos a impressão de que algo aconteceu No capítulo anterior não nos parece que algo extraordinário tenha ocorrido Conforme o que nos é mostrado no início do capítulo 4 Parece que desde o dia da criação Tudo está ocorrendo de acordo com o propósito de Deus E não houve mudança alguma Graças a Deus porque isso é verdade Entretanto, quando chegamos ao capítulo 5 Descobrimos que algo aconteceu Nesse capítulo o Espírito de Deus reconhece que algo aconteceu na criação A rebelião do arcanjo e a queda do homem Depois que o homem caiu nas mãos de Satanás Satanás organizou o mundo num sistema para resistir a Deus E ele tornou-se o usurpador deste mundo Podemos dizer que ele era o invasor Alguém que se apropriou indevidamente de algo que não lhe pertencia Ele parece ter tomado posse da criação de Deus No início do capítulo 5 está escrito Que João vê na mão direita daquele que estava sentado no trono Um livro escrito por dentro e por fora Sabemos que este livro é o título de propriedade da criação E Deus o tem em suas mãos Satanás pode usurpar esta terra Mas Deus jamais renunciou ao seu domínio sobre ela O fato de Satanás parecer ocupar esta terra e usurpá-la Não deve nos levar a pensar que ele a tomou para si Ele não a possui A propriedade ainda está nas mãos de Deus Então João viu um anjo forte que proclamou em grande voz Quem é digno de abrir o livre e de lhe desatar os selos? Em outras palavras, o domínio está nas mãos de Deus Mas ele precisa de alguém que execute a sua vontade Deus precisa de alguém que traga toda a criação de volta para ele De acordo com o seu propósito original É nisso que reside o problema Não se trata de definir quem é o proprietário Não é uma questão de saber quem tem o domínio sobre a criação Pois Deus jamais renunciou à sua posse O problema é o seguinte Quem é capaz de recuperar todas as coisas E levar toda a criação à sujeição ao propósito de Deus? Aquele a quem couber tal encargo Tem que ser digno O anjo havia proclamado Quem é digno de abrir o livre e de lhe desatar os selos? Esse deve ter sido um momento de muito suspense Não havia ninguém digno Nem no céu, nem sobre a terra e nem debaixo da terra Quando depois de algum tempo não houve resposta alguma E ninguém se apresentou João chorou Ele chorou muito Ou seja, João pensou que tudo estava terminado Que toda a criação chegará ao fim Que estava longe das mãos de Deus E havia caído nas mãos de Satanás Ele pensou que a criação não seria mais recuperada Nem liberta E por causa disso Ele chorou muito Então João foi consolado por um dos anciãos que disse Não chores Porque há um que é digno Quem é este que é digno? O leão da tribo de Judá A raiz de Davi E naquele momento João o viu Queridos irmãos Ele viu Um cordeiro como tinha sido morto O qual veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono Ele o tomou E ao fazê-lo Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos irromperam em louvores Todos passaram a tocar suas arpas e a oferecer as taças de incenso Que são as orações dos santos A cena mostrada no capítulo 5 do livro de Apocalipse Descreve a ascensão do Senhor Jesus No livro de Atos O Senhor Jesus levou os discípulos até o Monte das Oliveiras E dali foi elevado às alturas Eles o viram subindo e sendo encoberto pela nuvem Já não podiam vê-lo Mas ficaram observando a nuvem à medida que esta se elevava Então apareceram dois varões que disseram Varões galileus Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu Assim virá do modo como viste subir Que lemos em Atos capítulo 1 versículo 11 Nosso Senhor foi elevado às alturas Mas ninguém pôde contemplar a cena de sua ascensão O que aconteceu quando ele chegou aos céus? Sabemos que o Senhor Jesus chegou aos céus Mas como viemos a saber disso? Sabemos disso porque no dia de Pentecostes O Espírito Santo foi derramado Essa foi a evidência de que o Senhor Jesus chegou aos céus O Senhor foi ungido E o olho desceu desde a cabeça até a orla de suas vestes Ninguém pode contemplar a cena da ascensão do Senhor Mas no capítulo 5 de Apocalipse Esta cena nos é mostrada Do ponto de vista histórico Este capítulo descreve a ascensão do Senhor Jesus Sabemos disso porque o Senhor é mostrado como um cordeiro Que recém havia sido morto Ele não foi mostrado como se fora morto há dois mil anos atrás Mas como um cordeiro que tinha sido morto recentemente Isto aconteceu apenas 40 dias após sua ressurreição Um cordeiro recentemente morto O que aconteceu quando ele ascendeu aos céus? Ele tomou o livro das mãos de Deus Em outras palavras Ele foi feito herdeiro de todas as coisas No Salmo 2, verso 8 está escrito Pede-me e eu te darei as nações por herança E as extremidades da terra por tua possessão Aqui vemos que o Senhor Jesus é o herdeiro de toda a criação Tendo recebido a propriedade de toda a criação Agora cabe a ele abrir os selos Ou seja, executar a vontade de Deus Sujeitando-lhe todas as coisas Ele é digno de fazê-lo Porque ele venceu Ele venceu o pecado Ele venceu a carne Ele venceu o mundo Ele venceu Satanás, o usurpador deste mundo Em outras palavras Na cruz do Calvário O Senhor Jesus conquistou a vitória Na cruz do Calvário Ele levou sobre si os nossos pecados O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele tratou com os nossos pecados Na cruz do Calvário Nosso velho homem foi crucificado com ele A carne foi tratada Na cruz do Calvário O mundo foi crucificado Embora o mundo tenha crucificado o Senhor Jesus Foi o nosso Senhor quem na cruz crucificou o mundo Na cruz do Calvário Ele desvestiu Satanás de seu poder Expondo-o publicamente ao desprezo Pelo triunfo da cruz Em outras palavras Aqui vemos que este Cordeiro é o único digno em todo o Universo Ninguém jamais havia vencido o pecado Ninguém jamais havia vencido o mundo Ninguém jamais vencera Satanás Mas aqui o nosso Senhor Jesus é o vencedor E porque Ele venceu Ele tem o poder de executar a vontade de Deus É uma questão de dignidade E esta dignidade é baseada em sua vitória Queridos irmãos Nosso Senhor Jesus já venceu E obteve o triunfo na cruz do Calvário Agora Ele está coroado com honra e glória Ele foi feito herdeiro de todas as coisas E está assentado à direita de Deus Esperando que os seus inimigos Sejam postos por estrado dos seus pés Deus sujeitará todas as coisas a Cristo E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas Então Cristo entregará todas as coisas novamente a Deus Veja em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 28 Queridos irmãos O anjo declara Eis que o leão da tribo de Judá venceu Todavia quando João viu Ele viu o cordeiro A declaração é sobre o leão Mas a visão é de um cordeiro O leão e o cordeiro representam dois extremos opostos O leão simboliza a majestade A força, o poder O leão nos transmite uma ideia de temor e reverência O leão é aquele que irá devorar O cordeiro, por outro lado, expressa mansidão e humildade O cordeiro transmite-nos uma impressão de amor O cordeiro destina-se ao sacrifício O leão e o cordeiro, dois opostos São unidos em Cristo O poder de leão do Senhor Jesus reside em sua natureza de cordeiro Ele é o cordeiro no meio do trono É interessante observar que no Antigo Testamento O rei Salomão mandou construir dois leões junto aos braços de seu trono Por que motivo ele fez isso? Porque os leões expressam realeza e majestade Mas no capítulo 5 de Apocalipse Aquele que se assenta no trono é o cordeiro O cordeiro no meio do trono Sua vitória, seu poder e seu triunfo estão em sua mansidão e humildade O que é a humildade? O que é a mansidão? Em Filipenses capítulo 2, versículo 2 ao 8 está escrito Pois ele, subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação o ser igual a Deus Antes, a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecida em figura humana A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz Isso é humildade Isso é mansidão Mansidão e humildade significam abnegação Nosso Senhor Jesus Cristo venceu o pecado A carne, o mundo e Satanás Por causa de sua natureza de cordeiro Por sua abnegação Por seu desejo de esvaziar a si mesmo Por sua humilhação até a própria morte Nele foi obediente ao Pai Porque sacrificou a si mesmo pelo mundo inteiro Nisso estão sua força e sua vitória O capítulo 5 de Apocalipse É uma descrição da glória do Redentor No que se refere à redenção O homem está no ponto central da obra de Deus E é por isso que você encontrará Os 24 anciãos e os 4 seres viventes Entoando um novo cântico É um cântico de redenção Em seu cântico Eles descrevem como Deus nos redimiu Dentre todas as nações Tribos e línguas E nos fez reis e sacerdotes diante deles Que grande redenção Contudo, queridos irmãos Nesse momento os santos começam a orar Porque os 24 anciãos e os 4 seres viventes Apresentam as taças de incenso Que são as orações dos santos Nós que somos redimidos Precisamos começar a orar imediatamente Porque através da oração da igreja Toda criação está sendo restaurada a Cristo O fundamento da vitória já está lançado Cristo já venceu todas as forças Que impediam que o propósito de Deus Se realizasse na criação Cristo destruiu todos os poderes Que mantinham a criação aprisionada Ele já venceu E agora cabe à igreja orar Venha ao teu reino E faça-se a tua vontade Assim na terra como no céu E à medida em que a igreja ora A vitória de Cristo Será executada sobre todas as coisas Até que todas elas estejam finalmente Em total sujeição a Cristo Em Efésios capítulo 1 versículos 22 e 23 está escrito E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés E para ser o cabeça sobre todas as coisas O deu a igreja A qual é o seu corpo A plenitude daquele que a tudo enche Em todas as coisas Em outras palavras Nós somos reis Nós somos sacerdotes Não pense que nós seremos reis e sacerdotes No milênio No reino de Deus que está por vir Não irmãos O Senhor Jesus nos comprou Nos lavou com seu sangue E nos fez reis e sacerdotes Diante de Deus Hoje O que significa ser reis e sacerdotes Diante de Deus? Significa que pelo fato De estarmos unidos com Cristo Nós somos sacerdotes Que irão orar E reis que irão governar Em outras palavras A vitória de Cristo Sobre todas as coisas Virá através da cooperação Da igreja Eu frequentemente digo Que o trabalho da igreja Hoje É o de efetuar A limpeza do campo Após a batalha A vitória já está ganha E nós devemos sair ao campo Para limpá-lo Para aplicar A vitória de Cristo Até que todas as coisas Tenham sido trazidas A sujeição a Cristo Esse é o extraordinário trabalho Que foi confiado à igreja Por isso o Senhor disse Tudo que ligardes na terra Terá sido ligado no céu E tudo que desligardes na terra Terá sido desligado no céu Nós fomos feitos Reis e sacerdotes Diante de Deus A medida que você prossegue Lendo o capítulo 5 De Apocalipse Você descobre Imediatamente Que as hostes angelicais E toda a criação Começam a cantar Um hino de louvor É como se toda a criação Já tivesse sido restaurada Irmãos Quando examinamos a história Temos passado Presente E futuro Mas quando estamos Enfocando a realidade Não há passado Nem futuro Tudo é presente Portanto Ainda que a cena Mostrada neste capítulo Descreva a ascensão Do Senhor Jesus Vemos que toda a criação Enrompe em louvores Como se todo mundo criado Já tivesse sido restaurado No que se refere Ao acontecimento histórico Nós estamos esperando Pela restauração De todas as coisas Mas espiritualmente Tudo já está restaurado Todo joelho Já se dobrou Toda língua Já confessou Que Jesus É o Senhor Oh como tudo isso É maravilhoso Queridos irmãos Esta é a visão Que Deus quer Que tenhamos A respeito De nosso Senhor Jesus Se nós realmente Vermos o trono de Deus O primeiro efeito Que essa visão Produzirá em nossas vidas É a submissão Nos submeteremos A Deus E a sua autoridade Que sentido tem Estarmos falando Sobre o trono de Deus Se nós só pensamos Em termos do mundo Conhecer a sua autoridade Em primeiro lugar Nós mesmos Precisamos conhecer O trono de Deus Assim como o trono de Deus Está estabelecido no céu Ele deve ser estabelecido Em nossos corações Se o trono de Deus Não está estabelecido Em nossos corações Nós não o vemos no céu Se nós vermos O trono de Deus No céu A primeira consequência Dessa visão É que seremos levados A curvar-nos Diante de Deus Dizendo Senhor Estabelece o teu trono No meu coração Se assim o fizermos Então a autoridade E o poder de Deus Se manifestarão em nós Não esperemos Que a autoridade E o poder Do trono de Deus Sejam manifestado em nós E através de nós Se nós mesmos Não nos submetemos A sua autoridade Quem está no meio do trono O cordeiro Está no meio do trono Irmãos Se quisermos estar Em sintonia Com o trono Nós precisamos Ter a vida Do cordeiro Em nossa mentalidade Humana É muito difícil Conjugar estas duas Coisas Não podemos unir Um leão Com um cordeiro Permitam-me usar A seguinte ilustração Vocês lembram Que antes do Senhor Ser crucificado João e Tiago Foram juntamente Com sua mãe Procurar o Senhor Jesus E lhe fizeram Um pedido Sempre que leio Essa passagem Acho muito engraçada A estratégia Utilizada Por Tiago e João Eles foram ao Senhor E lhe disseram Mestre Queremos Que nos concedas O que te vamos pedir Eles estavam dizendo Concede-nos O que nós queremos Assina um cheque Em branco O Senhor Perguntou-lhes O que vocês desejam A mãe deles disse Permite que um dos meus filhos Sente a tua direita E o outro a tua esquerda Em outras palavras Eles queriam o trono Queriam autoridade O Senhor disse Podem vocês ser batizados Com o batismo Com o qual eu estou Para ser batizado Vocês podem beber O cálice Que eu beberei Sem saber realmente O que isto significava Os dois responderam Sim Pois estavam muito ansiosos Pelo trono O Senhor disse Sim Vocês beberão O cálice Que eu bebo E receberão O batismo Com que eu sou batizado Mas quanto ao assentar Se a minha direita Ou esquerda Não me compete Concedê-lo Mas somente ao Pai Nós não conseguimos Ver a relação Que existe entre o trono E o batismo Nós não conseguimos Ligar o trono Com o cálice Pois para nós O trono O batismo E o cálice Representam Dois polos opostos Se você é batizado E bebe do cálice Chega ao último degrau Ao ponto mais baixo Mas se você senta no trono Alcança o mais alto degrau Você atinge o topo Queridos irmãos O que o Senhor Está tentando nos ensinar É que há um cordeiro No meio do trono E aquilo que ele é Ele coloca como exemplo Para nós Se queremos alcançar o trono Teremos que ser como cordeiros Não como leões Oh, os discípulos lutaram Pelo trono como leões Eles devoraram uns aos outros A não ser que tenhamos O Espírito do Cordeiro Manifestado em nossas vidas Não estamos no meio do trono Nossa autoridade e poder Estão no Espírito de Cristo Queridos irmãos Que nós possamos nos apropriar Desta visão Que possamos ver O Senhor no meio do trono Que possamos ver Que Deus reina hoje Que possamos ver Que o nosso Senhor Jesus Já venceu Que possamos ver Que Ele está executando A vontade de Deus Em relação a toda a criação Que possamos ver A nossa parte nisso É através da igreja Que Deus irá trazer Todas as coisas Em sujeição a Cristo E um dia Haverá a restauração De todas as coisas Em outras palavras Toda a criação Será restaurada Ao projeto original de Deus Criada para o seu Perfeito prazer Louvado seja Deus Que possamos ter Essa visão Oremos Nosso Pai Celestial Nós oramos Para que através De Teu Espírito Santo Nos seja dada A visão do Teu Filho Como o Cordeiro No meio do Trono Ó Que nós possamos ver Que Ele venceu Ele é o herdeiro De todas as coisas Ele é digno De abrir o livro E Ele está executando A Tua vontade Não há qualquer dúvida Não há qualquer dúvida Quanto ao resultado final Mas Senhor Nós também pedimos Que assim como Nos mostras O Teu Filho Nosso Senhor Jesus Como um Cordeiro No meio do Trono Que também venhas Nos ensinar A lição Que precisamos aprender Ó Que nós possamos Ser enchidos Com o Espírito Do Cordeiro Para que possamos Estar em sintonia Com o Teu Trono E recebamos Autoridade E poder No trabalho Conjunto Contigo Para a restauração De todas as coisas Para o louvor E glória De Deus Em Teu precioso nome Oramos Amém 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 A CIDADE NO BRASIL